Puxa o rabo dela, puxa! Não pode deixar ele enrolar, não! Fica aí em cima e vai puxar ela aí, bota o rabo dela! Não deixaram ele enrolar, não! Puxa o rabo, puxa o rabo! Pega o rabo dela! Pega o rabo dela! Pega o rabo dela, pô! Fica ela, fica ela! Fica ela, puxiu! É! É! É, monseta! Não, não! Puxa tudo, só volta aí, caralho! Vai lá, vai lá, passar! Vai lá, vai lá, passar! Vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá, vai lá! Estáxi, estou aqui! É, eu, me diz, eu, monto tarde, vou lá atenção! Aí eu, tá aqui, tu, tá aqui! Deixar aquela foto aqui.